Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais React de Animal Revolt Battle Simulator. Esse joguinho que vocês amam demais, eu amo demais. E mais uma passarela lotada de armadilhas, galera. Caraca! Tem um gorila com um bonezão bem loucão no final. Tá, ó, gostei dessa passarela, hein? A passarela tem uma diversidade gigantesca. Vai sair uns monstros aí, com certeza. Tem uns espetões. Caraca! Passarela gigante, do jeito que eu gosto. Daqui provavelmente vai sair monstros também. Monstros bem fortões. Temos aqui lâminas giratórias eliminatórias. Que vai acabar com os diludinos. Os diludinos compridões. Primeiros desafiantes e logo os caras que têm chance de vencer, galera. Temos o cabritão. Temos o tigre, o urso polar e o búfalo africano, né, galera? O búfalo africano e o búfalo asiático. Seguinte. Ó, bora ver quem que vai sair. Nossa! Logo, saiu um gorgon. Um gorgon com sela. Gorgon com sela. Um carnotauro com sela também, será? Nossa, mano. Tá saindo um monte de bicho. Saiu um carcharalo do otossauro. E um cachorro infernal. Que loucura, mano. Ah, o cara só morreu porque ele caiu do abismo. Vai levar todos juntos, né? Ninguém venceu? Ô, louco, ninguém venceu, manos. Os caras que iam vencer perderam. Então o negócio vai ficar louco. Beleza, agora dinodinos. Temos esse dinodino aí que eu sempre esqueço o nome. Temos o cabeçudão, que é o pachycefalossauro. E temos o anquilosauro. Caraca, essa armadilha, essa primeira armadilha acaba com todo mundo? De novo sobrou só um? Ô, louco, ninguém vai ganhar esse desafio, mano. Tá muito difícil. Ô, pachycefalossauro, seu doidão. Pô, mano, desafio difícil, hein? Agora saiu o carotauro mordendo tudo ali, ó. Vamos o pachycefal... Nossa! Vamos o pachycefalossauro. Se lascou. O pachycefalossauro. Esse sofreu, galera. Bora pro próximo. Beleza, esqueletões. Agora o dia amanheceu, tá bem mais bonito. E eu acho que eles têm mais chance de vencer. Se eles não perder tudo nessa primeira armadilha, como sempre, ó. Ó, foi os 10 já. E travou tudo. Caraca, mano, essa primeira armadilha é muito destrutível. Sobrou quantos? Um, dois, três... Ah, agora sobrou mais nenhum. Mano, o cara fez umas armadilhas muito difíceis. Dá até dó dos esqueletões, galera. Ó, ó. Ó, o carotauro engoliu tudo. Engoliu tudo, carotauro. Ó, os esqueletos é bom porque dá pra saber se eles foram eliminados. Eles explodem e viram pedacinhos de ossos. Ó. Caiu de boca aí, amigão. Caiu de boca. Ah, agora ficou sem perna, não tem como mexer mais. Agora? Ih, rapaz. Não tem como, não. Foi pro abismo. Ó, um doido vindo. Ó, louco, mano. Vai, cara. Agora você tem duas pernas, só não tem um braço. Acelerou. E vai ser a primeira unidade a passar dessa parte. Agora é na sorte. Agora é na sorte, manos. Foi na maior sorte do mundo. Conseguiu passar. Agora tem que acelerar. Galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. O esqueleto tá vendo o fim da passarela. Mas ele ativou o super gorô monstruoso. Adeus. Adeus pro esqueleto. Perdeu, mas perdeu com honra. Quem vem aí? Ah, rapaz, Deodons, hein? Os Deodons. Ah, mas perdeu tudo ali já. Ô, Deodons. Ô, caramba. Passou só dois. Galera, esse desafio realmente tá impossível. Não tem o que fazer, meninas. Se bem que o Deodon é rápido, hein? Caraca, o Deodon monstruoso. É muito rápido. Vai dar um super salto. Se não quebrar as pernas no salto, tá bom. Ah, mas caraca, o cacharaldão do Sauros tá com fome, hein? Pô. Vamos, mano. Olha, tá andando igual louco. Caraca, Deodon, você causou uma revolução, mano. E ele tá vivo ainda. Só que quebrou as pernas, eu acho. Eu acho que ele quebrou as pernas. Levanta, seu... Ah, quebrou as pernas, mano. Ah, mas que dó. Vem o Goro pra acabar com ele. Tá vivo. Reviveu. O Goro reviveu ele e ele vai chegar no final, galera. Ah, cara. Que isso. Ele bugou tudo. Esse é o Deodon mais... Mais corajoso que eu já vi. Chegou na floresta. O que vai acontecer agora, é? Ô, louco, mano. Louva a Deus doidão. Cara, você podia vencer, né, mano? Se pegar, eliminou. Ele chegou. Vai levar tiro. Galera, palmas pra esse Deodon. Ele mereceu vencer. Ele não sei, eu acho que ele não vai vencer. Mas que ele mereceu chegar até aí, ele mereceu. Galera, olha o que ele fez, mano. Parabéns, Deodon. Você é mito demais, galera. Bora pro próximo desafio. Chegamos à segunda passarela. O segundo desafio desse vídeo. E seguinte, galera. Temos o Rei Esqueleto. E trituradores. Esse desafio tá muito bom. Caraca. E quem chegar no Rei Esqueleto, eliminar o Rei Esqueleto, vence esse super desafio. Mas eu já digo, vai ser difícil pra caramba. E olha que legal que ele ficou, né? Muito massa. Bora lá. E os melhores... Ah, que isso, Cartoon Dog. Os melhores pra começar são esses amigões. O Freddy, o De... Ô, louco. Melhores lá, então, que já tá todo mundo se lascando? Que isso, rapaz. Passou só a formigona doidona azulona. Levanta, amigão. Levantou. E eu acho que agora ele se lascou. Um, dois, três e... Saiu voando e foi espatifado. E agora, gigante da colina, Minotauro. Gigante da colina sofreu uma rasteira. Minotauro vai levar outra rasteira. Tá todo mundo levando rasteira, né, manos? Caraca, Deus. Acabou. Acabou o desafio. Um, dois, três e... Pô. E o cara passou, mano. Mas ele vai ser triturado. Vai ser... Agora não. Agora é triturado. Que vem aí. Pachycefalossauro. Dino Dino. Herbívoro Gordão. E o Anquilossauro já se lascou. Esses, pelo menos, passaram pela segunda armadilha, né? Pachycefalossauro. Herbívoro Gordão acelerou. Herbívoro Gordão se lascou. Ah, conseguiu passar. Ah, moleque. Chegou no esqueleto e... Ô, louco. Caraca, que agressivo esse esqueleto, hein, manos? Só um T-Rex pra vencer esse esqueleto. Ou um Bob e Bob. O Bob e Bob às vezes vence. Ah, mas ele é muito lento, manos. Vamos, Bob e Bob. Vamos, Bob e Bob. Vamos, T-R. Acelerou. Agora é o salto. Deu um saltão. Os dois passaram. Vamos, cara. Não, cara. Você tropeçou na hora errada. Levanta, Bob e Bob. Vamos acelerando. Mano, eu quero ver muito o Bob e Bob eliminando o esqueletão. Ah, que isso. Que isso. Pô. Ah, agora esse... Ah, mas ele não chega. As unidades mais fortes têm menos chance de chegar lá, mano. Elas são muito grandes. Olha lá, ó. Vai chegar esse ruizão aí, ó. Dá um salto, amigão. Pô, cara. Foi triturado, mano. Triturado. Quem vem agora... Beleza, ó. Esses caras são bons, galera. Esses caras têm chance de chegar lá no esqueletão. Pelo menos. Pelo menos chegar lá no esqueletão. Bora ver, ó. Eu falo que vai ser o... O Javali, né? O Javali sempre chega. Só se ele for eliminado. Bora ver. Aí vai pegar bem na cabeça dele. Bem na cabeça, mano. Ih, rapaz. Não acredito nisso. Tigre foi eliminado? Não, o tigre tá vivo. Nossa. É a hora, galera. É a hora do tigre. Passou o tigre. Chegou. E foi eliminado. Não tem como vencer desse esqueletão. Monte Goomer. Mickey da... Ah, Monte Goof. Que isso, galera. Caralho. Luigi. Ah, Luigi. Galera, esse desafio tá impossível. Esse desafio tá impossível. Até as unidades que vencem sempre não tão conseguindo. Olha isso, mano. Eu acho que ninguém vai vencer, galera. Eu acho que ninguém vai vencer. E quando chega lá, olha isso. O esqueletão, ele é muito forte. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Comentem aqui embaixo nos comentários. Esqueletão fortão. Esqueletão fortão é a nossa palavra secreta. Bora ver o rinoceronte. Mano, a girafa tá quase tropeçando. O rinoceronte se lascou ali. Bom, rinoceronte, é a tua chance, cara. Já era, galera. Já era. E pra finalizar, temos o Verdão, temos o Avatar e temos o Venom. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.